Fala galera, beleza? Meu nome é Asi e eu tenho uma dica simples para lidar com estresse no aplicativo. Bom, como vocês sabem, eu já sou motorista de aplicativo há um bom tempo e sempre acontecem essas coisas, né? Bom, quando for assim, quando um passageiro pedir para pegar na próxima, ou sujar teu carro, ou descontar a raiva em ti, é só pegar aqui ele bem firme, ó, e toca uma canção. Beleza? Que é isso aí?